Asato ma asat gamayá Tama soma jyotir gamayá Mrit yorma mritan gamayá Namastê, everyone! Vamos lá, galera! Chegamos à nossa Nakishatra 24 Shatabishat Nakishatra governado pelo nosso querido Rahul Vamos desenhar aqui tanto o Adanista com o finalzinho O Shatabishita no meio E a Purva Varjapala, que é o que a gente vai falar no vídeo seguinte Bom, então essa Nakishatra é simbolizada por um círculo vazio ou por duas cabeças Cada uma delas tem uma implicação importante O círculo vazio significa o potencial de alguma coisa ao mesmo tempo desaparecer e formar algo novo As duas cabeças significam uma certa dualidade que essa Nakishatra, digamos assim, enfrenta Paruna é um ser responsável por tomar atitudes que são muito importantes, mas que são penosas também Então nessa Nakishatra ele mexe a uma necessidade de fazer sacrifícios para que bens maiores possam ser alcançados A Shakti dela, Bechaja, é a capacidade de curar, mas aqui está muito voltada a um aspecto espiritual desse entendimento do que está sendo curado Então aqui o Urahu, digamos, tem a sua Nakishatra superior Onde ele está buscando revolucionar o entendimento da espiritualidade E antes era do processo do ego, do processo da vida material e agora está nesse sentido relacionado ao que é o entendimento da espiritualidade De uma maneira geral, nos quatro quadrados dessa Nakishatra, a gente vai ter a capacidade de transmutar carmas Carmas intensos, carmas que não sejam fáceis de, digamos assim, serem enfrentados Coisas que deem medo, coisas que gerem insegurança, coisas que o Urahu está normalmente associado Também a capacidade de vislumbrar segredos, aquilo que é escondido, aquilo que não é muito revelado Principalmente num nível mais sutil, profundo, psíquico, cármico Aí a gente está falando mais ou menos da imagem do xamã Num processo terapêutico com a tribo, etc e tal De alguma forma a Ayahuasca também está muito relacionada à energética dessa Nakishatra A habilidade de trazer consciência da essência por detrás das aparências E aqui a história do Urahu, que depois que foi decapitado, virou Urahu Aparece bastante com essa ideia de que foi o único que conseguiu vislumbrar que ali Era Vishnu enganando os materialistas dos Urahu em prol dos espiritualistas Conseguiu ver que o Amrut estava ali na mão do Vishnu e estava dando só para os espiritualistas E estava, digamos assim, entre aspas, não cumprindo a sua promessa com os materialistas E é por isso que o Urahu, digamos, depois se torna um mortal Como um grau Tem a tendência a viver no seu próprio mundo com as suas próprias ideias Isso pode, digamos assim, dar um cientista que fica muito tempo isolado em uma torre de marfim Esse em algum grau pode dar um autismo Mas são pessoas que vivem fechadas muito no mundo de ideias Pensando muito e escrevendo, falando, pensando, escrevendo, falando, pensando, escrevendo, pensando, falando E, normalmente, trazem desse processo uma proposta de transformação societal muito potente e muito bem acabada São pessoas que, normalmente, não têm uma necessidade muito grande de ficarem vivendo socialmente no meio E se afastam e têm tempo para escrever tratados longuíssimos e coisas que, como um Kant, marcam eras Bom, mas isso falando dentro da perspectiva ocidental, assim como um referencial ocidental Vale notar aqui nesse desenho que a cor roxa representa os nonos com vento A cor azul é com água, a vermelha com fogo e a preta com terra Eu não sei se vocês lembram, mas eu já falei isso antes Mas sempre um signo começa com um nono relacionado ao elemento dele, né? Se o aquário é um elemento de ar, significa que ele vai começar com um elemento de ar Vai ter dois grupos fechados e um extra do outro elemento O que significa que, dentro desse signo, sempre as beiradas e o meio é daquele elemento Então, no de fogo, ares, leão e sagitário As beiradas e o meio é o nono de fogo O de touro, virgem e capricórnio É de terra Gêmeos, libra e aquário que a gente está em elemento E câncer, escorpião e peixes de água Eu fiz aqui porque o desenho está começando a ficar um pouco mais organizado E achei que vai dar a pena dar essa pintada aqui E nesse caso aqui, o do meio, que é o quinto Representa o próprio signo Que depois a gente vai fazer uma regra mais fechada sobre isso Mas vamos falar um pouco sobre os quartos dessa nakshatra de uma maneira mais específica O quarto de fogo com sagitário O quarto de terra com capricórnio O quarto de água, vento com aquário e água com peixes Bom, o primeiro padar vai relacionar a energia de Saturno com Rahu e com Júpiter Um Júpiter mais sagitariano Então nesse lugar é a busca de grandes dimensões Busca de grandes ideias Busca de grandes causas E aqui eu coloquei como exemplo Astronautas Praticantes de Zen E ayahuasqueiros A galera de meditação que passa Também lê de regra vai entrar por aí São pessoas que tem A austeridade do Saturno A ambição do Rahu E digamos assim O foco do sagitário E essas coisas Digamos assim Só para exemplificar Eu botei esses três exemplos São pessoas Nesse signo que vão ter o elemento de terra forte O elemento de vento forte Mas também um certo elemento de fogo Para dar mais ação Então O elemento de terra aqui Com Saturno Saturno, Rahu e Saturno de novo Vai deixar ele mais Estático Vai deixar ele mais De alguma forma material também Que eu botei aqui como Operadores de raio-x Porque vai enxergar o osso Assim, aquilo que está por detrás Que é a capacidade do Rahu O osso e o Saturno Produtores de plástico Porque plástico é uma coisa muito metamórfica É uma coisa que toma muitas funcionalidades E é uma coisa recente É uma coisa que vem do petróleo É uma coisa que combina esse aspecto estrutural Do Saturno Mas a maleabilidade do Rahu E fazendo com que isso seja, digamos assim, produtivo O plástico hoje em dia é uma das coisas mais amplamente utilizadas Na sociedade contemporânea Tem gente até que diz que a nossa sociedade não é a sociedade do petróleo em si É mais a sociedade do plástico em si Também farmacêuticos Porque essa capacidade do Rahu Química, o Rahu dá muita química Relacionada a coisas Que envolvam um potencial de veneno E o Saturno Como Capricórnio Como Aquário e Capricórnio Dá essa possibilidade de uma visão maior E uma atitude mais focalizada No Capricorniano Também Prostitutas Porque assim Os signos de Capricórnio Capricórnio e Aquário Por serem regidos por Saturno E o Saturno ser um astro potencialmente bastante tamásico Faz com que qualquer coisa que seja necessária na matéria Seja pertinente Seja varrer um lixo Seja presidente Seja o que for E nesse caso O signo de Capricórnio Pela ambição E pela busca do poder a qualquer custo Muitas vezes vai fazer com que o corpo Seja instrumento Essa prostituição não precisa ser só no nível sexual Ela pode ser a prostituição No sentido de ganhar dinheiro Uma coisa que não se acredita pelo dinheiro em si No terceiro No terceiro padá Essa energia E aqui também Quando está mais destrutivo no Capricórnio Talvez isso pode dar pessoas assim Com uma capacidade de explosão E auto-explosão E destruir o que for na frente Sem muito remorso O signo de Capricórnio Ele faz aquilo que for necessário Para alcançar o poder Independente que tem que destruir tudo no caminho No estado mais tamásico Na combinação com Saturno Aquário Rarro e Saturno Aquário de novo O aspecto idealista vai ficar muito forte Como eu botei aqui a ideia do Júlio Verne Júlio Verne com essa capacidade imaginativa De criar novos conceitos de tecnologia Que o Rarro Mas tecnologia assim Muito viajandona Nave espacial Hoje em dia Nave espacial já não é mais nada Nave de viagem no tempo Pronto Aí aqui a gente ainda está nesse conceito de carácter Vai estar muito relacionado a esse aspecto De produzir novos conceitos Do aquário Com novas tecnologias E aí o aquário de novo Vai fazer para que novas coisas Possam ser feitas Por exemplo Viagem no tempo E essa imagem do Júlio Verne Eu acho que me parece bastante interessante Produtores de álcool Porque o álcool também é uma coisa que Mobiliza muito a massa E aquário também está muito relacionado A massa Eventualmente coisas que sejam De fumar também Pelo elemento do vento Por exemplo O cânhamo e etc Mas Nem tanto super drogas sintéticas Ainda que o 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 também tudo que é muito químico, tudo que é muito potente, um craque da vida, etc. Isso vai dar também que, num estado mais tamásico, possam ter traficantes aqui dentro, mas traficantes de escala FARC, de escala coisas máfia coreana, chinesa, não tipo um traficante de aviãozinho, porque em aquário tudo tem que ser muito grande. E esse aspecto revolucionário, sintético, novo, também dá muita indústria da moda. Aí nesse quarto, nesse nono, que é bem um nono muito potente, porque ele é VARGOTAMA, porque ele está com o mesmo signo no topo, no oraste, e o signo no nono embaixo, no padá. Bom, os signos de vento, eles vão ter sempre o padá VARGOTAMA no quinto. Os signos de fogo vão ter o VARGOTAMA no primeiro. E aí, tem uns que são nove também, eu não sei todos de cabeça. O de água também vai ser o primeiro. E o de terra, eu acho que vai ser o último, o nono. Bom, e o CB, falando de aquário, tudo fica muito mais confuso. Vai para um lado, vai para o outro. O último padá daqui é governado por Júpiter, que vai fazer essa junção da energia de Saturno no campo, com uma coisa aquariana como objetivo, uma nova sociedade, um novo ideal. Rava fazendo isso através de meios, digamos, não convencionais. E Júpiter tentando puxar isso para, de alguma forma, espiritualidade, experiências de dissolução. Então, coisas que vão fazer um entretenimento, uma busca, muitas vezes, ou através do Kama, ou através do Moksha, de fazer com que haja uma busca de espiritualidade dentro do mundo material. Então, eventualmente, tem uma grande empresa, uma grande corporação fazer meditação lá. Fazer shiatsu lá. Fazer tenda do suor lá. Coisas muito inusitadas, que envolvam algum aspecto de espiritualidade, em ambientes muito largos, em ambientes que propõem novas formas de organização social. Aqui também vai dar a ideia de viagem aquática, submarino, eventualmente, perfuração de alta profundidade, por conta desse elemento de água aí aparecendo e o largo governando isso. E quimioterapia, digamos assim, por um não radioterapia, né? A quimioterapia com o uso de processos muito agressivos e muito duros, em termos do Saturno e do Raul, isso é uma coisa assim, muito drástica, para, digamos, tentar salvar a vida da pessoa. Ok? Bom, então a gente fechou. Esse chata bicha significa, normalmente, sem médicos, sem estrelas, sem propostas de, digamos, ação e interação com a espiritualidade. E esse sem é um número bastante simbólico, no sentido de ser muitos, muitos mesmo. E não só sem um número como uma coisa definida. Ok? Então agora vamos para a próxima nakshatra purva barrapada. Namastê! Prepare-se para o incrível mundo do Diotis. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê! Tchau, tchau!